Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do EDCC, o Indupla com Consulta e hoje a gente vai falar sobre o dia da consciência negra e esse que é um tema tão importante, tão caro e por isso a gente tem gente muito especial que topou participar com a gente e que vai conversar sobre a relação desse assunto com cultura pop e tudo aquilo que a gente já faz de quinta-feira Então não deixem de se inscrever, curtam esse vídeo, comentem, que é importante Olha essas pessoas maravilhosas, olha esse sorrisinho, olha esse sorrisinho maravilhoso clica no sininho pra receber em casa, receber no celular, receber no computador receber no e-mail, receber em tudo, por favor, faça isso Eu sou o Lucas Leite Eu sou a Fernanda Manhota E esses são os nossos convidados que vão se apresentar agora pra você Eu sou o Gabriel Laureano, essa é minha mãe Iracy Laureana Conta pra gente pessoal, o que vocês fazem, o que vocês gostam, como vocês chegaram aqui Então, eu fui aluno dessas duas belezas E assim, não sei como eu cheguei aqui Eu me sinto aquela estrela de uma vinha descoberta no Instagram Me pegaram, mandaram uma mensagem, falei assim, ai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade Eu estudo em relações internacionais, eu sou aluno dos dois Sou pedagoga e sou professora da rede estadual municipal do ensino base E estou aqui a convite dos dois professores do meu filho Isso aí Ela é responsável por tudo isso, gente É graças a ela que a gente tem Gabriel no mundo, isso não é pouco Ela jogou no mundo e falou, vê o que dá a sair E isso daí ela, meu Deus do céu, tem que criar Eles não falaram, mas eles estavam super engajados na última eleição E estão sempre brincando nos stories com esse tipo de coisa Bom, uma das questões muito importantes e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje É a discussão que se faz em relação a esse assunto em particular e a vários outros Sobre o lugar de fala Inclusive, aproveitando a deixa, vale dizer que recentemente uma autora bem conhecida brasileira A Djamila Ribeiro concorreu ao prêmio Jabuti, agora algumas semanas atrás Na categoria Humanidades, com um livro que justamente fala sobre isso Ela é considerada uma ativista, uma pessoa que trabalha diretamente com essa temática Inclusive, escreveu o prefácio de um livro importante da Angela Davis E é muito baseado nessa preocupação que ela traz à tona nesse livro Que a gente também hoje vai abordar o nosso tema Gabriel, o que você tem a falar sobre essa questão do lugar de fala? O que você pensa em termos dessa contribuição da Djamila em particular? A Djamila, para além de uma ativista do movimento feminista negro Ela trouxe um esclarecimento moderno do que vem a ser militar para o negro Do que vem a ser ser negro na sociedade moderna Sem aqueles parâmetros acadêmicos pouco claros para a sociedade como um todo Eu estava, inclusive, conversando com a minha mãe hoje de manhã A respeito da sensação da sociedade do lugar de fala Porque o que eu falei com você Todos nós temos um lugar de fala Todos nós podemos opinar para qualquer tema A questão racial tem essa dor histórica Dificilmente ela é aplicável na sociedade O ponto de vista do lugar de fala É entender de que ponto você está falando realmente Quem é você na discussão? Nós temos aqui um homem branco Uma mulher branca Tratando dessa temática Eles podem tratar dessa temática É claro, a sociedade como um todo Tem que interagir com o tema Para que a gente consiga galgar algum progresso Não adianta nós, enquanto negros Lutarmos sozinhos e fecharmos Essa cúpula, essa crisálida do mundo negro E o resto da sociedade não contribuir E não trazer a sua demanda Então o lugar de fala é saber de onde você está falando Eles contribuem com um conhecimento acadêmico Um conhecimento da visão do mundo deles Mas o protagonismo, a centralidade do tema Deve ser sempre no alvo da discussão Os negros É uma questão de legitimidade, então? E também uma questão de protagonismo? Sim, é uma questão de legitimidade Porque quando eu permito que um branco Me represente em questões negras Eu não sei com quem ele está falando Ele não passou por aquilo que eu passei Ele não sabe aquilo que eu sei Que linkando com uma outra questão O difícil de se entender O que é negro é que precisa ser negro para saber Não tem como eu trazer para você uma síntese Do que é ser negro Ou seja, nós, por exemplo A gente nunca vai ter um lugar de fala No sentido de saber o que é ser negro Ou o que o negro sofreu Portanto, a gente nunca vai poder, de fato Falar e expressar o que é isso Porque a gente nunca teve a experiência E nunca vai ter Por isso que a gente precisa tanto De pessoas que têm esse papel Estão nessa posição De falar o que elas sentem E o nosso papel é de ter empatia com essas pessoas De ouvi-las, de entendê-las E dar espaço Tanto na mídia Quanto na academia Quanto em todos os aspectos Na política, principalmente Para que elas tenham representatividade E que tenham, portanto, legitimidade Tudo certo? Então, eu acho que dentro dessa temática É legal ressaltar que Algumas pessoas que estão militando hoje No movimento negro Elas têm uma linha um pouco mais radical Um pouco mais tida como agressiva E eu entendo a reação das pessoas Que não fazem parte E eu entendo a reação dessas pessoas mais radicais Porque nós, eu e ela Nós conseguimos transparecer Trazer para o público Trazer em conversas de casa Essa temática negra De uma maneira mais branda Porque apesar de sofrer Nós temos certos privilégios Nós somos uma camada do mundo negro Que ainda detém alguns privilégios Só que existem pessoas Que vêm sofrendo o enxovalho A pancada há muito tempo E é uma pancada pesada Não dá tempo de embrulhar Num pacote de presente bonito Não dá tempo dela criar um vocabulário legal Essa pessoa não tem nem amparo Estrutural, educacional De formação Ou de representatividade Para chegar na mídia Em qualquer canto E conseguir expressar isso Então o grito Ou a agressão desmedida Ou a agressão desmedida Do êxtase do momento Eu cumprindo Eu entendo Eu concordo com tudo que o Gabriel colocou E assim, em família Em grupos de amigos A gente traz essas discussões É muito difícil Eu diria assim É muito difícil ser negro Porque Como ele colocou no início da fala É uma carga muito pesada É o tempo todo O tempo todo A gente tem que lidar com situações E sair dessas situações Então é muito difícil Bom, a gente sempre costuma fazer Nos nossos vídeos de quinta-feira Referência, né A produção cultural De uma forma geral E hoje Eu queria trazer aqui Uma primeira referência Além da Djamila Que nós já citamos Conhecida Clássica Beyoncé, né Que surpreendeu muita gente Com aquele álbum Lemonade E que fez aquela canção Que depois teve o Clip Formation E eu separei até um trecho aqui Lembrando que o canal É com consulta na tona, gente Consulta tá aqui agora Tem um trecho da música Em que ela fala assim Eu ganhei todo esse dinheiro Mas eles nunca vão tirar Minha terra de mim Eu sou negra Considerada branca Qual a interpretação Que vocês têm Ainda mais vindo De uma estrela Com uma Beyoncé E que inclusive Impactou muito as pessoas O pessoal da internet Na época brincou Disse, bom Descobriram que a Beyoncé É negra agora, né Eu entendo a fala dela No seguinte escopo O negro Quando ele alcança Um sucesso acadêmico Um sucesso mercadológico Um sucesso financeiro Que é o caso dela Ele é validado Pela sociedade Ele embranquece Ele deixa de ser um negro As pessoas passam a apresentar Esta é a ira si Ela tem dinheiro Ela tem informação Ela tem qualquer coisa Que tira essa carga De ser simplesmente negro Então quando ela diz Eu tenho dinheiro Essa coisa É um protesto Porque você precisa Disso Pra se afirmar Pra deixar de ser só um corpo negro Ser só uma pessoa Porque por exemplo Nós dois Quando nós vamos A padaria Nós não carregamos Os nossos títulos Nós não carregamos A nossa história A nossa vida A nossa família Que a gente A gente não carrega Eu sou um jovem negro E ela é uma mulher negra Ele vai no barbeiro Que cobra 70 graças Fazer o bigode Porque ele é descolado Ele é um hipster Ele é hipster Ele surfa Ele curte raça de cachorro Diferenciada Quando eu estou de chinelo E de bermuda Eles pensam que eu já passei Pela prisão Eu já tive a situação De se comparar Num morador de rua Porque eu cheguei De terno em casa E fui pegar Uma sacola Na casa do meu pai Que mora na rua da frente Foi de chinelo A sociedade não conseguiu Entender Enquanto um negro Está de terno E chinelo Ao mesmo tempo Não faz sentido Eu vejo isso muito Na discussão Sobre racismo Nos Estados Unidos Por exemplo Que em algumas séries Eles falam assim Nós temos que ensinar Para os nossos filhos Desde crianças Que eles não podem correr Por exemplo Porque a polícia Pode achar Que eles na verdade Estão fugindo de alguém E uma criança branca Eu jamais imaginaria Uma situação Do que de não poder correr Mesmo sendo criança Agora A gente não consegue nem Na verdade A gente não consegue Criar o significado Em torno disso Trazendo um pouco Essa questão Que a gente falava agora Sobre as limitações estruturais Então o sistema Despreparado Para lidar Com essas assimetrias E tudo mais No próprio clipe Da Beyoncé Uma coisa que me chamou A atenção É que além Dela denunciar Como você falou Essa questão De fazer uma espécie De protesto Ao mesmo tempo Ela traz A ideia Do protagonismo individual Da ideia De que Ela como uma pessoa Isolada Dentro desse sistema Pode se desprender Desse sistema Emergir E conseguir lograr Algum êxito Ela usa Para falar mais um trecho Foi o meu sonho E o trabalho duro Que me trouxe aqui Que me fez conseguir Como é que você vê Essa questão Vocês veem Essa questão Do self-made É possível Existir esse protagonismo individual Para se desprender De um sistema Que está tão viciado Ou o sistema Ele oprime de tal modo Que o self-made É mais uma narrativa Eu vejo por dois lados Tem o esforço individual Sim É interessante isso Para meio que Se afirmar mesmo Mas assim Eu sou muito De luta De Eu acho que assim É tão difícil Essa questão Que a gente também Tem que pensar No conjunto Da coisa No coletivo Na estrutura Por exemplo Política Econômica Social Isso Exatamente Então não é só uma questão De protagonismo individual Daqueles que conseguem Se desprender Desse modelo Que gera opressão É também tentar Modificar as estruturas No modelo Sim Exatamente É questão da estrutura O que é possível fazer É uma política pública É a ação do Estado É a sociedade civil É a organização Da própria comunidade Parte de políticas públicas Eu inicialmente Já deixo claro Eu defendo a existência Do processo de Da política pública de cotas Só que dentro do preceito De que assim Ela tem um início Um meio Enfim Ela cumpre um objetivo social Ela cumpre o objetivo De sanar Alguma chaga da sociedade E ela se extingue É quase que uma política ad hoc Você tem um O Estado atuando Para corrigir aquilo De maneira efetiva A partir disso A gente precisa Colocar a sociedade De fato Porque só o Estado Não dá conta Fica muito abstrato Fica muito marionete Só o Estado Fomentando Só o Estado Ah, não seja racista Ah, deixe um negro Trabalhar na sua empresa Não agridam o negro na rua Ele não vai te matar Fica muito sem sentido Tem que ser mais orgânico Isso que você quer dizer Tem que ser uma coisa Que vem da sociedade Tem que partir Tem que vir de baixo Para cima E como pode ser Como é possível Que isso aconteça Como que a gente poderia Modificar essa base Essa estrutura social Eu acho que É possível Assim A gente pensar Politicamente Nisso E assim É complicadíssimo Porque Existe uma fala Que é assistencialismo E não é Eu acho que assim É uma Para mim É uma dívida Não é Uma questão De assistencialismo E para mim Oportunizar Esse acesso É direito Então Eu acho que assim A gente Precisa Mudar mesmo A questão da consciência A respeito do negro Deixa eu só colocar Uma coisa Eu estava lembrando Daquele meme da Barbie E assim Eu estava analisando ele E pensei O meme É simplesmente A percepção Do atual branco Privilegiado De que ele é Privilegiado Só que ele não sabe O que fazer Com esse Ele percebeu Mas como a culpa Não é dele E eu tenho que deixar claro A culpa não é Dos brancos atuais A culpa do racismo Da escravidão Porque eu sou Abordado por amigos Amigos do meu Foro íntimo Que falam Mas você está falando isso Eu não tenho culpa Eu não bato em negros Eu não escravizei ninguém Não é isso É entender que O branco nasce A gente tem uma fala Não tanto quanto Pejorativa Mas ela existe Que é O branco nasce salvo Isso é Disseminado O branco tem que entender Que ele nasce salvo Perfeito Ele nasce sem entender Sem precisar Passar por uma porção De situações Uma porção De sistemas De Quando eu Completei Acho que uns 15 anos Nós tivemos essa conversa Do Você não pode correr Você não pode Pular um muro Você não pode Andar de chinelo À noite Você não pode usar touca Eu nunca usei touca Porque a associação direta É de marginalidade Criminalidade Isso tem muito a ver Com a série Dear White People Cara a gente branca Da Netflix Nos Estados Unidos Que mostra uma comunidade negra Muito forte Dentro de uma universidade E como eles atuam E como eles se engajam Na questão de mostrar O próprio nome já diz Da série Cara a gente branca Vocês são privilegiados Por isso Por aquilo E por outras questões Nós não estamos querendo Excluir vocês Do debate Tirar vocês Do escopo político E da nossa própria participação A questão é que cabe Todo mundo A questão é que nós Fomos excluídos Durante muito tempo Inclusive pelas leis americanas De segregação racial Pelas leis de direitos civis Que não tinham Não davam inclusive A possibilidade Dessas pessoas Se emanciparem A partir do processo Político eleitoral Então tem Acho que tem tudo a ver com isso A ideia de que De fato o Estado Precisa atuar Para dirimir Para dirimir As mazelas sociais A questão histórica Porque são dois países Inclusive que tiveram Escravidão Durante muito tempo E essa segregação Não acabou Com o fim da escravidão É muito bom Deixar claro E lembrar isso Não é mesmo? E isso faz lembrar também Outro clássico Da cultura pop recente Que é o This is America Mais uma denúncia Em que fica bem claro A maneira como No caso de Novos Estados Unidos Não sabem lidar Com essa questão E no Brasil No Brasil Evidentemente Esse ainda é um desafio Tem uma frase famosa Célebre até De um dos nossos poetas Que diz O brasileiro tem preconceito De ter preconceito Então o brasileiro Foge do preconceito E com isso Já não participa do debate Pelo menos Essa é a interpretação Que eu tenho da frase É, parece que nós Simplesmente brasileiros Não queremos discutir Quando alguém nos coloca Contra a parede E fala Mas eu não faço nada disso Eu não tenho papel nisso Tem, em todos nós temos Se a gente quer construir Uma sociedade igualitária Conjunta Eu imagino que tem Que ter a participação De todos O This is America Me chamou muita atenção E a gente percebe Justamente uma denúncia Da violência policial Uma denúncia Das leis de segregação E da incapacidade Dos brancos E do Estado De perceber Que ele tem um papel Eles todos Tem um papel Muito grande Em entender O seu posicionamento E ajudar A comunidade negra Também No sentido de dar voz A ela Essa é a nossa hipótese A nossa percepção O que vocês acham disso? Então Essa questão Do This is America Quando eu comecei Eu não Eu tinha contato Com a música E não com o clipe Quando você mencionou Eu fui assistir Me chocou muito Porque é muito atual É muito real Você vê isso Nas sociedades americanas Você vê aqui Você vê Na sociedade brasileira Mas assim Sem tirar Nem colocar Eu achei interessante A condução Da música Me levou a entender Uma tranquilidade Me levou a... De repente Ele vem com O choque de realidade Não durma Preste atenção Cai na real Essa é a América E é exatamente assim Que funciona Para o negro Na sociedade Quando a gente Começa A ficar tranquilo Tipo Nada vai acontecer A sociedade Vem e lembra Que a gente é negro A sociedade Deixa claro Que não existe Igualdade Entre a gente Não vai existir E assim São as coisas simples É na representatividade Do negro Tanto na mídia Como no governo Na academia Por exemplo Com os professores negros Vocês tiveram Eu nunca tive Um professor Na universidade Por exemplo Eu não Nunca tive Eu não tive No ensino médio Um professor negro Eu não tive Na graduação Um professor negro Durante o início Da faculdade Existia outro negro Não lembro Eu acredito que eu Eu era o único negro Estudando com a faculdade Então entende A sociedade não é feita Para nós A sociedade Ela não nos encaixa A gente entra de intruso A gente entra de bicão De intruso E cai na situação Mas nada Nada É um instrumento facilitador Para a gente Nada Iracy Você acha que essa situação Nos Estados Unidos Ela é um pouco similar Aqui no Brasil A questão da violência policial Da incapacidade De criar leis Da segregação Totalmente Totalmente Assim A gente Até vivemos Uma situação recente Do meu filho De estar passando Na rua E a viatura Está passando Passa devagar E mirando Observando Como se fosse parar Para aguardar Sem que tivesse Nada acontecendo Para isso Para essa atitude Então é muito difícil Acontece a mesma coisa Aqui E o tempo todo Em diferentes situações Não é diferente De lá Não E você acha que Historicamente Isso tem melhorado No Brasil Ou de alguns De 20 anos Para cá Desde a redemocratização Ou não Olha Sinceramente Professor Para mim Como é que eu poderia Te dizer Eu acho que Em algumas situações Há um disfarce Mascarou um pouco Mascarou Entendeu Mas não Mais na sociedade É lidar o tempo todo Com preconceito Racismo Exclusão Se vocês tivessem que deixar um recado Para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no EDCC Para esse pessoal que em geral é jovem Que em geral está engajado Está afim de saber mais sobre as coisas Que recado vocês dariam? Como vocês se comunicariam com o nosso público aqui Que se inscreveu Que segue o nosso canal? Olha Eu chamaria para conversar Vamos conversar sobre Quero deixar um também Que assim A culpa do racismo Não é da sociedade atual Mas se ele passar daqui A culpa será da gente Quem não faz nada Também está fazendo alguma coisa na gente Não fazer já é um ato político Por isso que a gente precisa conversar Então vamos conversar Se você curtiu Segue as dicas agora do Gabriel De novo Liu de novo? Você de novo Tudo bom galerinha? Olha eu aqui de novo Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho aqui embaixo E deixar um comentário caprichado Isso aí Se você quer saber mais sobre alguma coisa Ou quer se engajar nessa conversa Que a gente está propondo Hashtag EDCC Responde E a gente se vê na semana que vem Com mais dicas Com mais assuntos Com mais gente Muito obrigada aos nossos convidados Foi um prazer e uma aula Obrigado a gente Nós é que agradecemos O que é de verdade Bom humor e muito conteúdo É isso né gente EDCC pra você Olha lá Uma rima Além de tudo Além da hashtag Olha inclusive Se você tem essa ambição De passar seu domingo Aqui com a gente Gravando um vídeo Fazendo amizade Aqui tem uma audiência Ligue no 0800 Ou mande a sua cartinha Na caixa postal Ligue no 0800 Ligue no 0800